Gente, cachorro é uma benção, né? Mas o xixi deles eu vou te falar Só Deus pra ter dó de nós Tem muito tempo que eu vinha lutando pra combater Pra eles não fazerem xixi dentro de casa, dentro da área E aí eu pesquisando, gente, eu fiz o teste com vinagre Fiz o teste com vários produtos e não deram certo Eu só me estressava Mas aí, graças a Deus, agora eu descobri um produto bem potente, bem forte Eles não fazem de jeito nenhum o xixi lá naquele lugar É só você borrifar que naquele lugar ali ele não vai fazer o xixi Porque vira um hábito, vira um hábito eles marcar o território Aqui eles marcam porque só tem uma fêmea Então eles ficam competindo entre si Então naquele local que você vê que ele faz o xixi é só você borrifar Na verdade ele faz o xixi, ele é marcando o território Ele não faz o xixi porque ele tá com vontade de fazer o xixi E a receita é bem simples, gente E é bem baratinho que a gente consegue fazer esse produto E antes de passar essa receita pra combater a demarcação aí do território do seu cachorro Eu quero pedir pra você, se você não é inscrito Aqui embaixo vai ter um quadradinho vermelho Inscreva-se Se inscreve aí pra você receber todas as dicas em primeira mão São dicas que vai trazer muito benefício pra sua vida, pra sua casa E eu vou mostrar agora como é que eu faço Essa bombinha aqui é o que eu sempre uso Eu até escrevi aí, mas você pode escrever aí com a sua letrinha mais bonitinha, tá? E nós vamos fazer diretamente aqui dentro dessa bombinha Dentro do borrifador Eu tenho aqui vinagre de álcool Tem que ser vinagre de álcool, tá? Nós iremos utilizar um copinho desse aqui, ó Um copo de 200ml de vinagre de álcool Isso aí já faz diretamente aqui, já despeja aqui, ó Dentro do borrifador Agora eu venho aqui, ó, com a cânfora É esse produto aqui Ela é uma pedrinha, tá? Não é naftalina, gente Pelo amor de Deus Se você colocar naftalina é perigoso matar seu cachorro É essa pedrinha aqui, gente, ó Você vai usar 15 pedrinhas de cânfora Ela é baratinha, pessoal Vou mostrar aqui mais uma vez, tá? Você vai colocar aqui no copo, ó Colocou as 15 pedrinhas Agora você vem com álcool Porque ela só derrete no álcool, tá? Você coloca aqui, ó, um copo de álcool E vamos esperar ela derreter completamente Só olha, já derreteu por completo Quase por completo Só tem um pouquinho lá no fundo E foram uns dois minutos só pra derreter Eu usei esse álcool aqui, tá? Você pode usar qualquer álcool Nós iremos utilizar dois copos de álcool Então é um copo de vinagre 15 pedras de cânfora E dois copos de álcool Olha Gente, se com 15 pedras de cânfora Ele ainda continuar fazendo xixi Você pode aumentar pra 20, tá? Agora nós iremos lá Que eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz Pessoal, o local ali onde ele faz o xixi Tá até lá a marca Porque eu não lavei ainda Então você tem que lavar Onde tá o xixi Você tem que lavar Com sabão E com uma escova Eu vou usar aqui a escova Porque isso aqui é uma espécie de couro Esse meu detergente aqui é o caseiro Eu vou tá usando o detergente, ó E vou tá usando também uma escovinha Agora eu vou jogar água, gente E vou estar rapando, tá? Gente, depois de lavado E secado Espera ele secar um pouquinho E você vem com o produto, ó E aí você já pode borrifar Pode borrifar no chão Porque como é álcool Ele seca bem rapidinho, tá? Olha lá a cara de safado Aqui no pé da mesa também Que é onde eles Sempre estão fazendo xixi Então borrifa tudo Onde eles fizerem o xixi Pessoal, você vai limpar o xixi Tá bom? Lavar, melhor dizendo E depois você só vem borrifar Essa dica serve também pra gatos, tá pessoal? Então é isso Se você gostou Não se esqueça de curtir E compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Um grande beijo 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 Um grande beijo